Fala, galera! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mais uma mensagem ministrada ao seu coração. Eu quero falar sobre consolo e esperança. Quantas vezes a gente olha pra nossa vida e fala meu Deus, cadê as pessoas que estavam comigo? Até ontem eu tinha tudo, hoje eu não tenho nada. É impressionante como num piscar de olhos tudo aquilo que você tinha de repente vai, escorre pelas suas mãos. Já aconteceu isso contigo? Ou de repente você está nesse momento da sua história, você olha pra sua vida e fala meu Deus, eu me transformei num fugitivo da minha própria história. É como se eu estivesse correndo atrás da história que era minha. Eu era o personagem principal e de repente não tenho mais aquela vida. Isso é mais comum do que vocês imaginam. E meditando na palavra do Senhor, lá no livro de Mateus, capítulo 2, versículo 13, eu encontro uma resposta de esperança pro seu coração. Espero que essa palavra traga vida, traga o sopro de vida pra dentro de você. E o capítulo 2 do livro de Mateus fala do momento quando Jesus nasceu, né? Em Belém. E nesse momento, os magos que vinham do Oriente reconheceram uma estrela e entenderam que aquela estrela se tratava de Jesus, né? Era o aviso. Então, o rei Herodes, na época, ficou muito perturbado com essa hipótese, né? Do rei e dos judeus vinha ali pra região dele, enfim, o que seria uma grande ameaça. Então, secretamente, ele pediu aos magos que realmente se certificasse da onde Jesus, qual era o ponto onde Jesus estava de Belém, pra que ele também pudesse ir lá adorar o rei dos reis. Acontece que o anjo do Senhor deu um sonho para os magos, aonde os magos receberam a ordem de que não voltassem pelo caminho, né? Pelo mesmo caminho, ou seja, omitissem pra Herodes aonde Jesus estava. E também, José recebeu um aviso do anjo do Senhor, dizendo pra eles, olha, pegue Jesus, Maria, e vá fugido, né? Vocês vão fugidos para o Egito e fiquem lá até a segunda ordem. E, então, assim fizeram. Imaginem só, você acabou de ter o seu filho, tá lá em Belém, na sua terra, no seu canto, e, de repente, você é obrigado a ir pra uma outra terra, completamente diferente, você não sabe nem o que vai ser da sua vida, onde você vai ficar, onde você vai se refugiar, só que você vai fugido, né? Tudo isso pra proteger Jesus deste caso. E, assim, fizeram e ficaram lá até que, então, Herodes morresse, pra que, então, eles tivessem segurança em retornar. E, nesse meio tempo, Herodes fica muito invocado, porque os magos não obedeceram a sua ordem, não disseram onde Jesus estava. Então, ele manda um decreto, manda matar todas as crianças, aproximadamente, até dois anos meninos, né? da região de Belém, e foi um grande sofrimento pras famílias, enfim. E qual que é a lição que a gente tira de tudo isso? Nós que somos filhos de Deus, muitas vezes não entendemos os seus designos, né? Muitas vezes não entendemos que, se preciso for, ele faz a sua vida, ele pega você, te tira do seu lugar, aonde, supostamente, você tem conforto, você tem, tá confortável ali, e te leva pro lugar aonde ele achar necessário, né? Pra te deixar seguro, longe de tudo, longe de todos. E esse é um tempo aonde a gente pode refletir que, ao invés do desprezo, ao invés da solidão, ao invés, nós podemos entender que Deus tá nos protegendo, né? De tudo aquilo que ele sabe que está por vir. Então, ele nos protege até que o momento certo de nos levar à Terra Prometida aconteça. Então, que hoje você possa se sentir fortalecido por isso. Tá se sentindo sozinho, rejeitado, abandonado? Saiba que Deus, certamente, tem controle de tudo que tá acontecendo na sua vida. E se você tá passando pelo que você tá passando, é por um único motivo, pra te proteger de coisas que ainda estão por vir, para te preparar, pra te fortalecer, pra esticar a sua fé, e então, que no momento certo, ele te devolve aquilo que ele tem pra você. E lembre-se, aquilo que Deus tem pra nós é infinitamente maior do que a gente imagina. Então, não se sinta sozinho, se sinta protegido por Deus. Se preciso for, ele vai fazer exatamente como fez com a família de Jesus. Vai te levar pra um outro lugar, fugido, mas tudo isso é porque existe um propósito maior com a sua vida. A sua vida vale ouro pra Deus. Tenha certeza disso. Tchau! Até a próxima!